Quando eu passo pela rua onde mora Aquela que eu perdi numa noite de verão Ainda hoje eu sei que ela chora Relembrando com saudade aquela amizade que o tempo levou Levou, levou, meu desejo era ser bem feliz Mas o destino não quis Vivo sofrendo afinal O meu sonho é você Que é todo o meu mal Tudo terminou De um modo banal O meu sonho é você Meu desejo era ser bem feliz Mas o destino não quis Vivo sofrendo afinal O meu sonho é você Que é todo o meu mal Tudo terminou De um modo banal Tudo terminou De um modo banal 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 De um modo banal